Fala aí pessoal, aqui é o Mestre dos Games Moraes Carvalho de Paula Então pessoal, hoje estamos aqui de novo com mais um vídeo de Call of Infinite Mini Então pessoal, hoje nós vamos em 3 batalhas Então pessoal, hoje a gente vai lutar muito, muito mesmo Para a gente conseguir muito dinheiro Bem, depois eu mostro isso aqui para vocês Bem, vocês estão vendo aqui que é a gravação, é o Mobzen É aqui, nesse aqui vocês estão vendo É aqui ó, tá vendo isso aqui? Então, ele é um aplicativo para gravação Eu não tenho exatamente, é um negócio, eu não tenho exatamente câmera Então esse daí é um jeito muito bom Da gente conseguir ganhar um jogo Ganhar Quer dizer, gravar, peraí, eu estou confundindo aqui Então pessoal, vamos ver como se... vamos ver Em um vídeo passado que não deu porque ele era muito grande Eu evoluí a minha armadura Era 2, você está vendo as estrelinhas aqui? Era 2 Só que agora é 3 porque eu evoluí Eu tenho 32 ramadas e 25 que eu não quero Para poder abrir um desses aqui Eu não acredito, peraí, eu tenho talento Epa Nossa, falta mais um Um cresceu Mais um, não Bem, é, eu consegui evoluir E gastei meus cristais A toa De novo Bem, vamos ver Aqui Ah, vamos Pronto, faltam alguns Eu vou conseguir mais diamantes Não é diamantes, é tipo cristais no evento Evento Eu vou aqui Som Ah não, peraí, eu coloquei a coisa errada Eu já fiz um episódio de música lá Que a música ficou muito alta E não dava para me escutar direito Era muito ruim Então assim É essa mesmo que eu quero Bem, vamos lá Deixa eu fazer isso Quanto das 5, 3, 7 27 Isso vai dar para evoluir Nossa armadura Então pessoal Vamos nessa galera É porque eu disse que eu tenho que colocar um celular para pegar A ver Oh, amém Olha Oh, nossa A ver Olha Mas eu vou conseguir mais Vamos lá Obrigado. Perdemos Ah tá, agora eu vou inteirar 4 minutos Ainda bem E meu Deus, já tava ficando preocupado Porque é assim Esse aplicativo ruim dele Que se passar de 15 não tem mais jeito Quando ele estiver no 10 Eu já vou parar de gravar Porque Fica muito ruim Sim E vamos ver O objetivo agora É 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente ganha dessa vez. Ou não, sei lá. Vamos 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 lá.